Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa segunda aula do módulo de metabolismo energético e nela comentaremos aí o processo de fermentação ou também denominado aqui como processo de respiração anaeróbia. Vamos lá? Importante ainda destacar aqui a vocês de antemão que é importante vocês pegarem o livro didático, as notas de aulas, consultarem os professores de vocês e sobretudo fazer bastante exercício para que tudo aquilo que nós viemos a discorrer aqui nessa aula se sedimente de fato aí, tá bom? Em nossa última aula, eu havia comentado com vocês que o piruvato formado em um processo de glicólise, ele pode ter dois destinos metabólicos. A saber se esse destino do piruvato depende da presença ou não de gás oxigênio. Quando há presença de gás oxigênio, nós teremos aqui um direcionamento desse piruvato para a mitocôndria, aonde que vai ter prosseguimento o processo de respiração aeróbica, certo? E aqui vale-se destacar que o processo de respiração aeróbica vai ser representado aqui pelo ciclo de Krebs pela cadeia transportadora de elétrons. Numa situação a qual você não tem gás oxigênio, esse piruvato acaba sendo transformado em algum outro produto, que geralmente ou é ácido lático ou etanol, e nós temos aqui o processo de respiração anaeróbica, que é o processo fermentativo, que é alvo da nossa aula, beleza? Então, exemplificando aqui a vocês, eu queria ainda destacar a importância de que a glicose, através do processo de glicose, é transformada em piruvato, e esse piruvato pode ser direcionado aqui para a mitocôndria, e lá acontecem as etapas subsequentes do processo de respiração solar. Mas para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos aqui claro em nossa mente que aquela presença de NAD, ela precisa estar presente aqui na glicose para que haja a acepção de prótons de hidrogênio e elétrons, e consequentemente o processo prossiga. Esse NADH, que agora está na forma reduzida, ele precisa ser redirecionado aqui para a mitocôndria para que ele sofra um processo de reoxidação, isto é, perda de elétrons, e consequentemente haja uma ciclagem, uma reciclagem desse composto aceptor de elétrons. É importante ainda vocês saberem que a cadeia transportadora de elétrons mitocondrial cuja o funcionamento depende da disponibilidade de gás oxigênio, reoxida esse NADH, levando, portanto, ao aumento de NAD e diminuição de NADH. Então é importante que a concentração de NAD e NADH esteja constante para que esse processo aí consiga perdurar de maneira tranquila, certo? Além disso, eu queria destacar para vocês o seguinte, como bem comentando anteriormente, caso haja ausência de gás oxigênio, a glicólise tenderia a ser paralisada em decorrência aqui da ausência de NADH, certo? E aí, para que a gente consiga contornar essa eventualidade aí, isto é, ausência de gás oxigênio, nós teremos aqui a redução de piruvato a custo de NADH formado lá na glicólise, regenerando o NADH, que é importantíssimo para que haja continuidade da via glicolítica. E agora, essas vias metabólicas que vão aí ocorrendo a ausência de gás oxigênio, são parte da respiração anaeróbia, mais comumente conhecida por vocês como processo de fermentação. E as fermentações são processos aí autossuficientes, isto é, elas independem de outras vias metabólicas para que haja regeneração da coezima NADH, que acaba sendo utilizada. E além disso, nós precisamos saber que existem diferentes processos fermentativos, segundo as enzimas aí que vai estar disponível no tipo celular. Então, o piruvato pode ser convertido a diferentes compostos, a ser bem-se, lactato, etanol, propionato, burinato e por aí vai, certo? Por fim, o primeiro processo fermentativo que é importante vocês saberem, é o processo de fermentação lática. Na fermentação lática, o que acontece? O piruvato, essa molécula aqui, ela acaba recebendo aqui os elétrons do NADH e se reduzindo a lactato. E aqui eu queria destacar uma coisa bastante importante a saber-se. Nesse contexto aqui da fermentação lática, perdão, nós teremos que o piruvato é o aceptor de elétrons, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o piruvato sobre a presença da lactase e desidrogenase se transforma em lactato. Mas é importante vocês saberem que o piruvato é o aceptor de elétrons, certo? Além disso, é importante vocês também terem muito bem definido na medida de vocês, o processo de fermentação lática é utilizado por diversos micro-organismos e por determinadas células aí de mamíferos como hemácias e fibras musculares em intensa atividade metabólica. Para quem não sabe, dá uma olhadinha aqui na playlist que eu vou deixar disponível. Lá no processo de fisiologia da contração, a gente comenta isso daqui com uma breve descrição mais aprofundada. Além disso, é importante vocês ainda saberem que as hemácias dependem exclusivamente do processo fermentativo para a obtenção de energia, visto que as hemácias não possuem núcleo, não possuem mitocôndrias, não possuem organelas. Então, o processo de oxidação da glicose basicamente deriva aqui do processo fermentativo. E, consequentemente, elas não podem reciclar essas enzimas reduzidas na glicólise através da cadeia transportadora de elétrons, certo? Além disso, quando as fibras musculares são submetidas aqui a um esforço extremamente intenso, o oxigênio trazido aí pela circulação acaba tornando-se insuficiente e, consequentemente, a ausência de gás de oxigênio acaba aí favorecendo agora o processo de anaerobiose, anaerobiose, que é aí o processo fermentativo. Então, se nós pegássemos aqui o processo de fermentação lática, nós teríamos o seguinte, nós teríamos a glicose, mais dois ADP, mais dois fósforos inorgânicos, perdão, formando dois mols de lactato, dois ADPs e dois mols d'água. Observem que, diferentemente lá do processo de respiração celular, a fermentação é mais pobre na questão aí de contribuição de ATP, certo? Além disso, uma coisa bacana a ser destacado é que o lactato que é formado aqui no processo de fermentação lática, ele acaba sendo regenerado, ele é interconventido aqui, lá no fígado, onde ele é convertido em purvado novamente para que haja aí uma reciclagem, certo? O segundo processo fermentativo que é bacana, vocês saberem, é o processo de fermentação alcoólica. Ele, basicamente, é realizado aí por leveduras e alguns tipos de bactérias. E na fermentação alcoólica, o piruvato, ele é descaboxilado, aqui a partir da descaboxilase do piruvato, a piruvato descaboxilase, perdão, e ele é convertido agora em acetalodeído. E esse acetalodeído, passando aqui sobre a ação da álcool desidrogenase, forma etanol. E uma coisa interessante a saber-se é que o acetalodeído, ele é aqui o aceptor de elétrons, e o NADH, ele é um aceptor intermediário, certo? Então, ó, diferentemente da fermentação lática, no qual o piruvato é o aceptor de elétrons, na fermentação alcoólica, o acetalodeído, que é o aceptor de elétrons, certo? E é importante, né, que temos aqui um paralelo entre fermentação alcoólica e fermentação lática. Percebam que em um tem uma presença de uma coisa, e no outro tem presença, tem ausência, perdão, do outro. E eu já quero que vocês destaquem aí nas anotações de vocês que a fermentação alcoólica, ela difere-se aí da fermentação lática, ao passo que a fermentação alcoólica, ela produz gás descarbônico, ao passo que a fermentação lática, perdão, não produz gás carbônico, certo? E aqui uma visão condensada do rolê, nós temos aqui a glicose, a glicose, passando aqui pelo processo de glicólise, forma ácido pirúvico, na ausência de gás oxigênio, ele pode ser interconvertido aqui em dois produtos, o etanol, ácido acético ou ácido lático, certo? A saber-se que na fermentação alcoólica, o aceptor final de elétrons é o acetaldeído, e o NADH, ele é o aceptor aqui intermediário. E além disso, é importante vocês saberem que principalmente na fermentação alcoólica, nós temos aqui produção de CO2, e na fermentação lática não há produção de CO2, certo? Isso era a aula de fermentação, simples assim, beleza? Espero que vocês tenham curtido, que ajude vocês, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fui!